O informe que está sendo dado preferência aos itens 25, 31 e 33 nesta ordem. Então passa a chamar o item 25, processos 48.500, 26.52, 2011 e 35. Recurso administrativo interposto pela empresa Argentum, energia limitada em face do despacho 1884 de 2013, emitido pela SGH, que aprovou os estudos de inventário do Rio Branco, afluente pela margem direita do Rio Ivaí, localizado na Bacia 64, no estado do Paraná, sem assegurar o direito de preferência sobre a PCH, Clair Tuzunta. Diretor relator, doutor Antra Peptoni, informe que há pedido de sustentação oral. Por meio da nota técnica 612 de junho de 2013, a SGH analisou e recomendou a aprovação do estudo de inventário idade elétrico do Rio Branco, afluente pela margem direita do Rio Ivaí, localizado na subvacia 64, no estado do Paraná. O estudo de inventário foi apresentado pela Argentum, energia, e a decisão de aprovação do estudo foi substanciada pelo despacho 1884, de 14 de junho de 2013, emitido pela SGH. Não obstante a aprovação do estudo, a Argentum interpôs recurso administrativo em face do despacho 1884, de 2013, no qual alegou que não lhe teria sido assegurado o direito de preferência sobre a pequena central hidrelétrica a PCH-Claito-Zonta, previsto no parágrafo 3º do artigo 3º da resolução 393, de 4 de dezembro de 1998. A SGH, em juízo de reconsideração, com base na nota técnica 716, de 9 de agosto de 2013, entendeu por bem manter na íntegra a decisão recorrida, e em 19 de agosto de 2013, fui designado por sorteio como relator do processo ao relatório. Convido o doutor Daniel Fahler, representante da Argentum Energia Limitada. Senhores, bom dia. Como representante da Argentum, eu gostaria de contextualizar um pouco o desenvolvimento desse processo, de forma que, juntamente com os estudos de inventário do Rio Branco, um consórcio formado pelas empresas Titânio, Engenharia, Hidrofal, Consultoria e Enebras e Energia, desenvolveram outros quatro estudos ao longo do ano de 2012. Esses estudos do Rio Branco foram entregues em 20 de dezembro de 2012, perdão, e foram aprovados em 17 de junho de 2013, sem a publicação do direito de preferência sobre o único eixo identificado nos estudos. A nota técnica 612-2013, que foi emitida pela SGH, informou que o termo de opção de eixo não foi encontrado junto aos estudos. Prontamente, tomamos a decisão de consultar, por telefone, consultar a SGH, informando que tratava-se de um equívoco, que tal termo foi protocolado, juntamente com os estudos, na data de 20 de dezembro de 2012. Não obstante a isso, o alto custo desprendido com essa realização desses estudos, frente às exigências que têm sido feitas pela SGH, qual seria a motivação para a realização dos estudos, se não poder também se valer do termo de opção de eixo como uma preferência na fase posterior do projeto, certo? Essa foi a motivação para a realização dos estudos, então não seria plausível que não tivéssemos protocolado tal pedido. Nesse sentido, foi interposto recurso, a SGH negou o nosso pedido e o nosso recurso a essa diretoria está no sentido de que a SGH aplicasse o princípio da razoabilidade, ou seja, que se tal documento não foi encontrado junto ao processo, que essa procurasse o empreendedor, notificasse o empreendedor, de modo que articulássemos a resolução desse problema com a própria SGH, não havendo motivo, então, para que tal assunto fosse tratado a nível de diretoria, certo? Então, no nosso entendimento, o que ocorreu foi uma falta de articulação da SGH, porque entendemos que foi feito o protocolo de tal envelope lacrado, dentro das condições que foram pré-estabelecidas pela SGH, é importante registrar que houve também nesse inteirinho uma mudança no procedimento de abertura desses envelopes, eles passaram não mais a ser abertos ao final da análise dos estudos, mas sim ao longo da análise dos estudos, certo? E acreditamos que ao longo dessa mudança de procedimento, tal documento possa ter sido extraviado dentro da SGH, haja vista que todos os outros processos que foram protocolados nessa agência, dispõem do documento que é o termo de opção de eixo. Nesse sentido, solicitamos, então, que seja dado provimento a esse recurso e que seja dado direito de preferência sobre a SGH, Cláudio Tuzonto, o único aproveitamento identificado dos estudos de inventário do Rio Branco. Muito obrigado. Procuradoria. Aqui trata-se de um recurso contra a decisão da SGH, que não foi objeto de análise pela procuradoria, mas pelo relato aqui e pela própria sustentação oral, se verifica que a gente está diante de uma situação, talvez não claramente identificada nos nossos normativos, e até mesmo uma questão de se houve ou não a prova devida em relação ao pleito do agente, que já mostra que a gente possivelmente pode ter uma evolução aqui no tratamento dos nossos documentos sigilosos, na linha de alguns outros pontos que a gente já tinha discutido com a SGH. SGH, mas de qualquer forma, aqui é um pleito que mais do que simplesmente ser analisado pela luz da resolução do anel, se houve ou não efetivamente um pedido, mas sim também pode ser interpretado à luz da razoabilidade, da própria finalidade da norma. Então, entende a procuradoria que a matéria está em condições de ser deliberada pela diretoria. Srs. Diretores, sobre a tempestividade, considerando que preenchidos os requisitos formais, tempestividade, legitimidade e interesse, merece conhecimento o recurso. E sobre o mérito, trata-se do exame do recurso administrativo interposto pela Argento em face do despacho 1884, de 2013, haja vista que a decisão não lhe assegurou o direito de preferência sobre a SGH, da PCH Clairto Zonta. Verifica-se dos autos que a SGH, ao analisar o estudo de inventário apresentado pela recorrente, reconheceu que o parágrafo 3º do artigo 3º da resolução 393, de 1998, com a redação dada pela resolução normativa 343, de 9 de dezembro de 2008, assegura ao autor do estudo de inventário e revisões de inventário o direito à preferência a, no máximo, 40% do potencial inventariado, ou, no mínimo, um aproveitamento identificado, desde que enquadrado como PCH. Não obstante, a área técnica com suporte no artigo 19A da resolução 393, de 1998, entendeu que, como condição ao direito de preferência, os titulares de registro devem apresentar, na ocasião da entrega dos estudos, os aproveitamentos de seu interesse. E, por considerar que a recorrente não manifestou de maneira objetiva o interesse no aproveitamento da alternativa de participação de queda selecionada, a SGH entendeu que haveria, no caso, desistência do exercício do direito de preferência previsto na resolução 393, de 1998. A recorrente alegou que investiu expressivos recursos financeiros e técnicos no desenvolvimento do estudo de inventário, que ocorre por sua conta e risco, e que, portanto, não seria razoável supor que iria abrir mão do seu direito de preferência sobre o potencial energético inventariado. Argumentou que entregou, juntamente com o estudo, um envelope lacrado, contendo o termo de opção de eixo, documento que poderia ter sido extraviado na SGH. Esse é o argumento do agente. Requereu, então, a reforma parcial do despacho 1884, de 2013, com o reconhecimento do direito de preferência sobre a PCH identificado. E, em juízo de reconsideração, por meio da nota técnica 716, a SGH observou que, por não constar o protocolo do termo de opção de eixo, o despacho de aprovação dos estudos não contemplou o direito de preferência nos exatos termos da resolução 393, de 1998. Srs. diretores, não tenho como aferir se o envelope lacrado, contendo o termo de opção de eixo, encontrava-se, de fato, ou não, dentre os demais documentos integrantes do estudo elaborado e protocolizado pela recorrente junto à ANEL. A SGH deixa claro que esse termo não se fazia presente nos documentos entregues, e o agente, conforme visto aqui na sustentação oral, também é contundente em dizer que apresentou esse termo. Então, não tenho como dirimir essa questão, se o termo foi apresentado ou não foi apresentado. Este fato é, aliás, suficiente para recomendar que seja determinada a Secretaria-Geral, até me alinho aqui com as ponderações do Procurador-Geral, em promover uma determinação da Secretaria-Geral da ANEL, que adote providências que, tanto o estudo de inventário, quanto o eventual termo de opção de eixos, apresentados em envelope lacrado ou não, sejam ambos protocolizados pela ANEL, visando, no futuro, evitar discussões desse mesmo tipo. Então, agora, quando o agente for entregar o estudo de inventário, tem que haver dois protocolos, um para o estudo e um específico para esse termo, que, se eu não me engano, ele já foi lacrado, mas atualmente parece que não é mais, apenas um termo do agente indicando a preferência dele no inventário. E aí a gente supera essa questão para o futuro, mas temos que nos deparar com um caso concreto. Considera-se, todavia, que esse também não é o ponto relevante para o deslíndio do caso. Entende-se que a interpretação a ser conferida ao artigo 19A da Resolução 393, de 98, deve levar em consideração não apenas o texto da resolução, mas igualmente o texto e as circunstâncias de aplicação da norma, ou seja, as circunstâncias do caso concreto. Com efeito, conforme sustentado por Eros Graus, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, o intérprete interpreta também o caso, necessariamente, além dos textos, ao empreender a produção prática do direito. No caso, verifica-se que a recorrente efetivamente desenvolveu, tempestivamente, protocolizou o estudo de inventário, no qual foi identificado um único aproveitamento hidrelétrico, que é a PCH-Clair-Tuzonta. E, nesse sentido, transcreve-se os seguintes trechos das notas técnicas 612 da SGH, que analisou e aprovou o estudo de inventário. Pondera a área técnica que o presente inventário selecionou uma partição de queda composta por um aproveitamento que contém uma área de drenagem de aproximadamente 96,60 km² e a potência instalada de 14,57 MW. Então, identificou-se nesse inventário um único aproveitamento, que é essa PCH-Clair-Tuzonta, com 14,57 MW. Ao analisar as alternativas de partição de queda entre si, o empreendedor informa que o índice de custo-benefício da alternativa 1 é inferior da alternativa 2, portanto, a escolha da alternativa que representa o aproveitamento ótimo do Rio Branco é a alternativa 1 composta por um único aproveitamento. Considerando que o aproveitamento identificado na alternativa selecionada tem ICB inferior ao seu R adotado, e tendo em vista a existência da queda concentrada no trecho entre as cotas 620 e 420, considera-se que a alternativa selecionada, ou seja, com um aproveitamento, aproveita de forma adequada a queda disponível. E nesse contexto deve-se questionar o que motiva os empreendedores a realizar estudos de inventário hidrelétrico. Trata-se de estudo que venham a integrar... Tratando-se de estudo que venham a integrar programa de licitação de concessão, a resolução 393 de 98 assegura ao autor do estudo o ressarcimento dos específicos custos incorridos e reconhecidos pela ANEL pelo vencedor da licitação nas condições estabelecidas no edital. Nota-se que não há, na norma, previsão de remuneração pela realização dos estudos autorizados. Portanto, não é boa decisão empresarial, nem seria razoável supô-la, realizar estudos de inventário com o objetivo de obter o simples ressarcimento de custos. E o que dizer, então, dos estudos que não são passíveis de integrar programa de licitação de concessões cujos custos sequer podem ser ressarcidos? Percebe-se, assim, que o principal motivo para que se realizar estudo de inventário hidrelétrico é o próprio desenvolvimento do aproveitamento identificado pelos estudos. E, dessa maneira, deve-se reconhecer que o próprio protocolo, pelo interessado de um estudo no qual foi identificado um único aproveitamento, deve ser considerado como manifestação inequívoca e objetiva do interesse no desenvolvimento do empreendimento. Com efeito, no regime da Resolução 393, de 98, o empreendedor que identificar em seu estudo uma única possibilidade de aproveitamento e, simultaneamente, a considerar desinteressante, pode, sem qualquer constrangimento, simplesmente desistir de continuar e ou entregá-lo a ANEL. Esse é o conteúdo normativo do artigo 11 da Resolução, que assim fala, o titular de registro ativo pode comunicar a ANEL em qualquer fase dos estudos sua desistência em continuar desenvolvendo, podendo retirar as informações por vetura apresentada. Aqui trata-se da norma de inventário, em que a questão da garantia ainda não foi aplicada, apenas nos projetos básicos. A garantia está em discussão aqui ainda na diretoria. Então, com a atual regra, ele simplesmente retira o estudo e não tem nem garantia a ser executada. Dessa maneira, a perseverança na realização do estudo e sua efetiva protocolização junto à ANEL, no caso de identificação de um único aproveitamento, é sinal suficiente da intenção de desenvolvimento do empreendimento e, portanto, manifestação inequívoca e objetiva do exercício do direito de preferência garantido pela própria Resolução 393, de 98. O raciocínio ora desenvolvido não pode ser, todavia, generalizado e utilizado para os casos nos quais os respectivos estudos identificam mais de um aproveitamento hidrelétrico. Nesse caso, conquanto seja igualmente presumível o interesse do empreendedor, não se pode, haja visto os critérios e limites fixados na resolução, afirmar de modo inequívoco e objetivo sobre quais empreendimentos recairia seu interesse efetivo. Nessa hipótese, diante dos vários eixos identificados no estudo, é imprecedível a apresentação do termo de opção de eixo. Sua ausência pode, razoavelmente, implicar na desistência do direito de preferência. E, no caso, diante do único eixo identificado no estudo de inventário, aliás, aprovado pela SGH, é evidente, inequívoco e objetivo o interesse do empreendedor no aproveitamento e, consequentemente, no exercício do direito de preferência garantido pela Resolução 393, de 98. Com apoio nessa fundamentação e no disposto no processo 48.500.026.52.2011, de 35, voto por conhecer do recurso administrativo interposto pela Agenda do Energia Limitada e, no mérito, dá-lhe provimento para, diante das circunstâncias do caso concreto, assegurar-lhe o direito de preferência sobre a pequena central hidrelétrica, Caíso Zonta, nos termos do parágrafo 3º do artigo 3º da Resolução 393, de 4 de dezembro de 1998, e fixar prazo de 30 dias para a solicitação do respectivo registro, caso ainda não tenha sido efetuado. Voto ainda por determinar a Secretaria-Geral da ANEL que adote providências para que tanto o estudo de inventário quanto o eventual termo de opção de eixo, seja ele apresentado em envelope lacrado ou não, sejam protocolizados pela ANEL. É o voto. Em discussão. Estava olhando aqui o artigo 26 da 343, que altera a 393, de fato, desse ponto de vista, ele não é nem um pouco bem escrito, eu fui o relator, e permite, de fato, a interpretação que teve a SGH. Mas, no caso, de qualquer forma, apesar disso, acho que talvez a decisão de menor custo fosse dizer, não, você, apesar de não ter apresentado, você tem direito de preferência ao eixo. Se o agente não quisesse, dizia que não. Entendeu? E a teoria da decisão, isso é muito utilizado em estatística, é erro tipo 1, erro tipo 2, tipo onde se define, qual é o menor erro, prender um inocente ou soltar um bandido? A justiça prefere soltar o bandido do que prender o inocente. É que, no caso, era melhor decidir da maneira mais óbvia, e aí se o agente não quisesse desistir, isso acho que era menor o custo. De qualquer forma, olhando a norma e olhando o meu voto, permite a interpretação que teve a SGH. Mas a outra é mais óbvia, portanto, de menor custo. Acho até que, numa oportunidade para deixar isso mais claro, acho que, independentemente da audiência pública, porque é só dar mais clareza aqui, especialmente no parágrafo 1º e 2º, o 2º do artigo 19A da 393, aí fica mais preciso. Isso é que eu fiquei também em dúvida, doutor André, com relação a essa, o que acaba sendo, de uma certa medida, uma burocracia a mais desses tais dois protocolos. Eu não sei se a alternativa de reescrever, talvez, esse dispositivo que o doutor Edvaldo comenta, não alcançaria o mesmo objetivo, porque também compreendo que, num caso como esse que só tem o interessado, é bastante óbvio que ele tem interesse, talvez pudesse deixar claro que, nessa situação mesmo que ele não tenha se manifestado, ou a área pudesse indagar se foi um esquecimento, ou se não tem interesse mesmo, ou dá preferência e ele pode dizer, não, não quero, mas não é provável que isso aconteça. Mas eu só fico em dúvida, porque acaba sendo mais um, uma certa, um custo de transação, em alguma medida, que a gente implementa. Estou em dúvida, então não sei, porque eu acho que não podemos, é ficar com a regra do jeito que está, e permitir essa interpretação, que também entendo que não está na direção mais lógica. A direção mais lógica é entender que ele tem a preferência, no caso, não havendo disputa. Não sei se você analisou essa possibilidade. Analisei, Romeu. A questão que eu sugiro para ter um novo protocolo é o seguinte, essa é a primeira vez que o colegiado se depara com uma situação dessa. E demos sorte, porque era um caso que só tinha um único potencial identificado. Outro dia, não sei se foi o senhor, se foi o Edivaldo, que trouxe aqui para o colegiado um inventário, que tinha 25 aproveitamentos. Imagina se fosse uma situação dessa, num rio com 25 PCHs, e estaríamos diante dessa discussão. O agente disse que entregou o termo, a área técnica disse que não entregou o termo. E como iríamos fazer para ferir quais seriam os 40%? Teríamos que enfrentar um desafio extraordinário. Então, já que aconteceu até nesse ponto, e para que se evite problemas futuros, já que esse termo é uma decisão estratégica e decisiva no processo, então, por isso que recomendo que se faça um protocolo específico, porque aí não teremos mais dúvidas. Se tem um protocolo, ele entregou. Se não tem, ele não entregou. Agora é interessante ouvir o secretário. Não seria melhor haver uma previsão de que o agente protocolasse dois documentos separadamente, porque o protocolo, ele recebe o documento. Mas é isso, Fred. Um bloco é o estudo de inventário. Recebe um protocolo. Exatamente. O outro é o envelope com a opção, com o termo de preferência. Recebe o protocolo. É exatamente isso que estou propondo. É porque a gente até examinado do ponto de vista jurídico, uma coisa é um conjunto de documentos que acompanham um estudo. O estudo é protocolado e os documentos são anexos. Outra coisa, aqui é uma declaração de vontade, que é o termo. É um documento distinto. Por ser uma declaração de vontade, não seria mesmo da melhor técnica que ele fosse compilado junto com documentos que são meramente instrutórios. Seria, de fato, mais interessante que ele tivesse um protocolo autônomo, porque ele efetivamente é um ato, uma declaração de vontade por parte do agente. Eu vou deixar expresso aqui na decisão, já que está tendo essa dúvida, mas o que eu pretendia era da forma como você colocou. São dois documentos distintos. Um é o estudo com todos os seus anexos e informações, e a outra, conforme o procurador colocou, é uma expressão de vontade que não faz parte daquele conjunto. É um documento específico. Documento autônomo. Autônomo, exato. Fica até difícil, no momento do protocolo, se vier tudo junto, fazer essa distinção. Não tem como fazer essa. É isso, nunca imaginei tudo junto. É documento autônomo. Talvez o texto aqui permitiu... Não tinha tido essa dúvida, mas... É bom deixar claro que deve ser interposto dois documentos. São dois documentos. E protocolar dois documentos. E o manifestação de interesse. Eu vou deixar claro aqui no dispositivo. É, porque de fato tem razão. Na redação a intenção foi essa, fica claro no seu relato, mas olhando o que está escrito, está sugerindo que a secretaria, que deveria tomar essa providência, mas não é essa a ideia. Mas, enfim, isso... De qualquer forma, André, acho que essa proposta é boa, porque resolve para todos os casos. Mas acho que esse é o primeiro caso, né? E é o caso de um, porque só tinha um eixo identificado. Então, o que o Romeu falou inicialmente, se no capítulo do artigo 19, se dissesse apenas, exceto para os casos de apenas o eixo identificado, os titulares, aí tiraria a obrigação de apresentar para quem só tivesse um eixo identificado. Eu acho que era isso que o Romeu queria dizer. Isso. Eliminaria todo esse que vem depois, porque até agora não teve o problema quando tem mais de um eixo, entendeu? Não, a ideia aqui é antever o problema para quando tem mais de um eixo. Ok. Agora, quando tiver só um eixo, eu acho que já... A norma pode ser aplicada até com a análise aqui das decisões do colegiado, que sugere isso. Mas a gente poderia ser mais objetivo e colocar direto na norma. A gente pode promover esse aprimoramento. Ok. Acredito que não precisa de audiência pública um aprimoramento desse. Não está mudando, não está alterando o interesse de agente. Se for o caso de concordância dos senhores, eu já contemplo aqui também nesse encaminhamento. Eu não vejo problema algum. É só colocar a palavra. Esse no artigo 19A, exceto para os casos em que é apenas o eixo identificado. Agora, qual que é a forma? Bom. A sua solução resolve, inclusive, esse problema. Resolve, André. Está tudo resolvido. Acho que não precisa discutir mais isso, não. Além da interpretação que demos, a solução sua resolve essa. Ok. Então, em votação... Voto com o relator. Também voto com o relator. O Procâmbio de Diretoria decidiu por conhecer do recurso administrativo interposto pela Agente 1 Energia Limitada, e no método dá-lhe provimento para, diante das circunstâncias do caso concreto, assegurar-lhe o direito de preferência sobre pequena central hidrelétrica PCH, Airtu Zonta, nos termos do que dispõe lá a resolução 393 de 98, e fixar o prazo de 30 dias para a solicitação do respectivo registro, caso ainda não tenha sido feito. e também decidiu por determinar, na verdade, que haja protocolo distinto para os dois documentos, em documentos distintos, e que a Secretaria, então, assim, ela só vai repercutir o pedido separado em dois protocolos distintos. Próximo item.